Olá, a Estação Cultura está no ar! E nesta edição do programa, tu confere a música do pianista paulista Ari Borger. E a gente também conversa com Aline Marques sobre a peça Waldorf. Tem ainda dicas para o final de semana. No quadro Arquivo de Estação, a gente resgata uma entrevista com o artista plástico Chico Stockinger. E o novo Espaço Cultural em Porto Alegre abre as portas neste sábado. Conheça o Laboratório de Experimentações Artísticas LabArte 760. Todo mundo sabe que o Centro Histórico é cheio de espaços culturais. E hoje a gente vai conhecer um novo, bem aqui no Caminho dos Antiquários. Esse é um espaço independente, dedicado à arte contemporânea, mas aberto à interdisciplinaridade, à exploração em arte, à experimentação. Ele é um espaço que cumpre uma lacuna entre a dinâmica institucional e a dinâmica mais alternativa, criando um local para o pensamento e reflexão através da arte. O cerne dele é arte contemporânea. Nesse primeiro momento, ele está pensado em uma exposição contemporânea e os cursos também voltados para a história da arte, também pegando mais esse período moderno contemporâneo. Mas a gente não pretende que isso seja um espaço dedicado só às artes visuais. A gente está construindo esse caráter... O nome Laboratório Experimental não foi escolhido à toa. Eu acho que essa questão da experimentalidade é bem fundamental, porque a gente quer também dialogar com as outras áreas da música, da fotografia, do teatro, a arte e a cultura como um todo. Para esse começo, a gente pensou em organizar o espaço de exposição e, a partir dessa exposição, a gente organizou também espaços de educação em arte. Ou seja, nós vamos promover cursos de história da arte com foco na arte contemporânea, que vai ser administrado por mim e pelo Márcio Tavares. Então, a minha parte vai ser mais história do Brasil, história da arte brasileira contemporânea, e o Márcio vai ter uma visão mais ampliada da história geral, moderna e contemporânea, com foco também na América Latina. Qual é a primeira exposição que vai ocorrer? A exposição se chama Experimentos, experiência número 1. Cada exposição vai ter essa sequência, experiência 2, 3, 4. É curada por mim, pela Ana Zavadil, que organizamos a direção artística aqui do espaço e reúne cinco artistas com trajetórias diferentes, com gerações diferentes, mas que têm a mesma característica da experimentalidade e da reflexão na sua produção. Aqui já era a sede, já abrigava um espaço do Ricardo Giuliani, estúdio de criação e também um espaço de trabalho dele, da Marla, no viés do direito. Então, a gente já frequentava... Eu vim muitas vezes a esse lugar, então já tinha um carinho especial pelo caminho dos antiquários, e tem vários espaços aqui na volta. Então, a ideia surgiu, não foi assim, propriamente pensando em buscar um espaço, ele já existia. A gente veio pensando em como transformar isso num espaço cultural voltado para arte contemporânea. O espaço se diferencia de uma galeria, por exemplo, porque numa galeria os curadores vão e organizam as exposições. Mas não, aqui o espaço nasce com os curadores como criadores do espaço. Então, dentro dessa linha planejada para esse ano, temos uma previsão de exposições nesse espaço aqui, bimestrais, e o espaço expositivo da vitrine, que nessa exposição está integrado à exposição de dentro, mas que daqui a pouco vai ter uma exposição acontecendo ali, outra exposição acontecendo aqui. A gente vai fazer um espaço aqui. A gente vai fazer um espaço aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que os adultos A CIDADE NO BRASIL 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 SALVE 176 Certo, Newton. Obrigado, Aline. Bom, outra coisa que acontece nesse sábado é o conjunto musical La Digna Rábia que lança seu disco de estreia na festa Baile Cavaleira no galpão do IBGE com participação das bandas Calunga e Front LR. A gente vai para um rápido intervalo mas antes tu confere um trecho do clipe da música Amanhã Vai Ser Maior da La Digna Rábia e nós já voltamos. Amanhã vai ser maior amanhã será mais grande nada será como antes amanhã vai ser maior amanhã vai ser maior amanhã vai ser maior amanhã será mais grande nada será como antes amanhã vai ser maior que lindo é ver as calles pulsar como é primavera a gente fechar suas guerras com rabia e dignidade e chegam os trabalhadores e todos aqueles que sentem que falar não é suficiente juntos devemos luchar amanhã vai ser maior amanhã será mais grande nada será como antes amanhã vai ser maior Estação Cultura está de volta e agora a gente resgata do nosso arquivo uma entrevista com o artista plástico Chico Stockinger o registro foi exibido em 2003 no programa Primeira Pessoa com a jornalista Ivete Brandalize confira aí tudo começa mais ou menos por acaso comigo eu não esperava eu nunca esperei ser artista essas coisas meu sonho na vida foi ser piloto de avião nunca pensei nada agora eu tinha mania de desenhar fazia mais caricatura dos amigos essas coisas e as pessoas diziam que eu devia estudar pintura e pintura me enche o saco eu não queria eu queria aprender escultura mas não aprendia nunca um dia por acaso em São Paulo na casa de um pintor Cláudio Graciano nós conversamos sobre isso e tinha lá um latinho também baixinho ficamos conversando e ele me indicou o Bruno Jorge para aprender escultura porque eu tinha tentado diversas vezes aprender escultura mas é difícil lá no Rio então é mais difícil ainda ele me indicou o Bruno depois do jantar o baixinho e o latinho aquele pegou o violão e tocou era o Dorival Raimi foi assim que eu conheci aí tu ouvias aí eu ouvia eu fiquei surdo aqui para não ouvir os gaúchos e por que que tu vieste para cá? para ouvir os gaúchos eu vim para cá porque realmente desde criança eu fui criado no interior de São Paulo uma fazendia do meu pai uma chaca do meu pai se tinha muito cavalo essas coisas se montava quem monta cavalo falava naquela época faz tempo né? falava em gaúcho né? aquilo ficou mais ou menos na cabeça então eu sempre tive uma certa admiração pelo Rio Grande do Sul e os gaúchos sem conhecê-los de perto aí quando passou a porção de tempo tinha que decidir o que ia sair do Rio cidade grande é um inconveniente para artista todo mundo entende de arte todo mundo fica querendo ensinar arte e essa coisa eu não concordava eu achava que para fazer escultura de rede ela tinha que partir de mim não é de dentro para fora mas eu que tinha que pensar como ia fazer e o como fazer depende de você fazer não é? você tem que trabalhar ela vai te cumprindo essas coisas e hoje a gente recebe o pianista paulista Ari Borger que se apresenta amanhã aqui em Porto Alegre ao lado do Luciano Leães seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul bom, vocês vão se apresentar no Festival Fartura Gastronomia mas antes vamos falar do teu CD que é o teu sexto disco que está aqui lançado ano passado como é que foi trabalhar para esse disco? foi um trabalho muito gratificante é o meu sexto disco e eu gravei em Cincinnati no Cincy Blues Fest é um festival que tem vários palcos vários artistas e tem um palco só de pianistas então é o palco de piano blues mais importante dos Estados Unidos então é é uma celebração ao piano blues Boogie Woogie e são reunidos os melhores pianistas dos Estados Unidos então para mim sendo um pianista de fora dos Estados Unidos é um fato raro para eles chamarem pessoas de fora dos Estados Unidos é é muito gratificante e é um CD e DVD né? essa apresentação também está em... é duplo é CD e DVD tem algumas músicas no... no CD que não tem no DVD que dá um gostinho maior assim para quem ouve também não ficar repetido sabe? então é... é... resgata uma... uma experiência ao vivo é um... não tem ensaio você combina com os músicos 15 minutos antes de subir no palco bem blues mesmo e quer dizer isso é bem... é uma ideia do... de uma diana da história do blues que é muito isso né? é... captar o... o momento... o sentimento daquela... daquela hora e o repertório é combinado pelo menos? é... é combinado assim... é... 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 o elemento daquilo aqui são nove... nove... dez pianistas que tocam ao longo do dia inteiro com... a mesma banda de apoio então não... 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 vem uns ensaia... é combinado antes... bom... estouро que importал.... é que assim vai estar com uma banda de apoio aqui né? que é um rapaziada daqui da área também, né? apoio luxuoso é... um belo apoio eu vou... convidei o Luciano Leães que é um... é um grande amigo meu... parcieraço... conheço ele há vinte anos... e... um baita pianista aqui de Crypto Porto Alegre e vamos reproduzir um pouco dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos aqui que é juntar dois pianistas no mesmo palco, é uma sonoridade completamente diferente, porque são dois pianistas tocando ao mesmo tempo com a banda, então é uma experiência incrível, assim que não é tão comum ter no Brasil Bom, Luciano está aí na volta observando a entrevista que parte da banda que toca é os Big Chiefs também que tocam tem uma galera que toca com o Luciano Leães aqui para o Porto Alegre também conhece bastante dessa história de bug, de blues E a cada apresentação, quer dizer, na medida que você tem sempre músicos diferentes no caso desses festivais ou essa apresentação aqui em Porto Alegre de repente também muda a sonoridade das canções, das músicas Muda, muda porque cada músico tem uma mesmo sendo músicos que tem uma linguagem incomum com o blues muda porque cada músico tem uma experiência uma vivência musical diferente o fato de você tocar com músicos diferentes também muda um pouco a sua maneira de tocar porque música você responde de acordo com o que você ouve aquele momento ali da hora do palco você acaba tocando diferente também Bom, e voltando para São Paulo você tem um quarteto de música instrumental e quais são os novos planos o que você segue fazendo aí compondo depois desse disco ao vivo o que vem por aí Agora tem uma sequência de shows no interior de São Paulo tem alguns Sescs que eu vou percorrer fazer Sesc Catanduva Sesc em em junho e vou fazer uma amostra instrumental no WTC também em junho em São Paulo tem uma sequência de shows e começar a trabalhar no próximo disco eu to pensando em mesclar algumas coisas com o blues pegar fazer algumas releituras de temas de jazz, releituras dos Beatles. Estou desenhando ainda o projeto novo. Pensando ainda no que fazer. Tem uma galera que vai estar se apresentando no festival. Tu falou em blues e jazz também. Tem pessoal do jazz, bastante jazz. Tem o Kula Quinteto, tem o Marmota, tem o Quarteto, que é outra banda de som instrumental que mistura jazz e música contemporânea. Tem o Giovanni Verde, tem o Tonho Croco, tem o Gêmeos Liberato, quarteto também. O Marcelo Delacroix, o Daniel Lopes, o Fan Callister, entre outros. Ainda tem teatro de pernas pro ar, Oi Galê, uma série de coisas acontecendo. Lá, vou lembrar que estão aqui nesse evento Fartura Gastronômica no sábado às 18h30 no estacionamento do Barra Shopping Sul. Só o horário, às 18h30 é o meu show. O evento é o dia inteiro. Eu acho que a partir das 13h já está aberto. Aí as bandas vão tocando o dia inteiro. Uma série de DJs também. Enfim, a galera procura pela internet encontra essas informações. Pois é. Enfim, quem quiser mais informações sobre o trabalho do Ari, então o site é www.ariborger.com e o site do festival é www.farturagastronomia.com.br O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê segunda-feira ao vivo à 1h15 da tarde com reprise às 8h da noite. Obrigado, Ari, pela tua participação. Obrigado a vocês por essa oportunidade de criar um estúdio. A gente estava até conversando antes com um estúdio belíssimo, enorme, como não tem mais hoje em dia, né? Com piano, onde orquestras se apresentavam aqui. Piano que foi afinado hoje pelo Persson, então está te lindo aí, cara. Valeu, obrigado. Vamos encerrar com música, então. Por favor. Piano que foi 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 Piano que foi